A Bóbora faz melão do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha A Bóbora faz melão do melão faz melancia A Bóbora faz melão do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha A Bóbora faz melão do melão faz melancia A Bóbora faz melão do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Ele pula, ele pula, ele roda, ele faz requebradinha A Bóbora faz melão do melão faz melancia A Bóbora faz melão do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha Maria Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha